Esse aqui é um ovo de ganso sinaleiro, vamos fazer a ovoscopia, deixa eu mostrar para vocês que ele está se movendo, o bico dele está aqui, olha o bico, ele já furou a membrana interna e está tocando na membrana externa que é que fica colado na casca do ovo, bicando para quebrar a casca, acho que dá para ver, deixa eu girar ele um pouco, olha ele se movendo aqui, está se movendo, e aqui está o corpo dele, o bico dele, parte do corpo e aqui o bico, aqui embaixo, ele tocando na casca, o que a gente faz, já passou do dia de nascer, ele deve estar quase sem oxigênio, quase sem oxigênio, a gente vai ajudar, com qualquer ferramentazinha, qualquer ferramenta você serra, estou improvisando aqui, mas pode ser, eu acho melhor a faquinha de serra, então a serrinha, você não machuca a ave, você vem, quebra a casquinha, a casquinha dura, e com toda certeza ele já furou a membrana, aqui, o oxigênio, esse aqui é o saco aéreo, esse aqui é o saco aéreo, quando ele fura a membrana externa, ele vai respirar, vai ter tempo para respirar e ganhar tempo para furar essa membrana externa, que é essa, que envolve o ovo, a casca do ovo na parte interna, ele vai ter que furar ela juntamente com a casca do ovo, a partir daí ele vai buscar o oxigênio externo, esse aqui é um ganso sinaleiro chinês pardo, como podem notar, já estava, como eu falei, já estava saindo, querendo sair, aqui ele está tranquilo, não atrapalhamos em nada, essas veias são irrigadas, alguns morrem porque ao faltar oxigênio, ele começa a convulsionar para sair do ovo, então eles rompem essa membrana interna, que é a membrana que envolve ele, só que essa membrana é cheia de veias irrigadas, observem que ela está bem vermelhinha, está cheia de sangue, que alimenta ele através do cordão umbilical, então o que acontece? Alguns tem sorte, como esse, que ele rompeu a membrana interna entre duas veias, escapou, se ele rompe aqui do lado direito ou aqui do lado esquerdo, ele poderia morrer sufocado, asfixiado, melhor falando, pelo próprio sangue, né? As narinas são sensíveis, são pequenininhas, mas graças a Deus ele escapou, então aqui a gente ajudou ele, tirou a casca, tirou a casca com a membrana externa, né? Que envolve a casca dentro do ovo internamente e aqui ele está livre, né? No tempo certo ele vai eclodir, vai ter tempo para respirar, né? E com certeza vai nascer um lindo gancinho aqui. Um grande abraço do Criatório Júnior Cardoso, aproveitem, eu não costumo pedir, né? Mas quem quiser se inscrever, se gostou do vídeo e quiser receber novos vídeos, se inscreva aí no canal, toque o sininho aí do lado direito e toda vez que nós postarmos um vídeo, vocês serão notificados para ver o vídeo. Um grande abraço aí do Criatório Júnior Cardoso. E aí